Fala rapaziada, como é que vocês estão? Ótimo final de semana para vocês, sábado daquele modelo brasileiro Mais um lançamento, um novo jogo de bike online e offline para celular, tá? Ainda não tem para iOS, mas deve ter em breve, tá? Vamos ver aqui as bikes do jogo Tá contendo bastante bike, tem essa bike aqui, ó, que é de BNX, né? Tem essa aqui, a Monark, né? Louco, a Monark com a rodona chave, né? Não manjo muito de bike, tá? A bike que eu tinha mais era aquela calóizinha antiguinha mesmo, já era, né? E mal, essa aqui é uma Monarkzinha dessa aqui, ó Raiz mesmo, tá? Essa aqui é a V-King, né? Chavosa Tem essa aqui com a montadinha, não sei especificamente o modelo dela, né? Só sei que é uma montadinha Tem aqui a motorizada, né? Que não podia faltar Cinco bikes contendo no jogo até o momento Você comenta aí alguma bike que vocês querem que tenha no jogo, tá? Que ainda não tem, ó Que você consegue trocar a cor da sua bike, ó Deixar a azul, vai ficar a chave Vamos começar jogando com a primeira bicicleta Selecionar Ali tem um online, se eu entrar, ó Tô sem internet, não vou jogar online Vamos no offline mesmo, tá? Clicou no botão jogar Esperou um pouquinho, ó Casa do personagem, de boa Aí consegui ir na cama, dormir, sentar no sofá e tal Aqui se dá aquele talento no gráfico, ó Deixar alto Se escolhe se quer jogar com sombra ou sem, ó Deixar sem sombra Aqui dá um fechar Nome do jogo NX Bike Online, tá? Pra quem não sabe aí das antigas Ano passado Eu fiz um jogo de bike É, você dá grau com a bike Era bem limitado, tá? Você dá grau, não conseguia curvar Não conseguia fazer nada, tá? Aí como o jogo saiu da Play Store Voltei com esse novo aqui, ó Tô fazendo pra você conseguir raspar mais o... O pedal da bike, tá? E na atualização, na versão que eu mandei ontem Que o jogo lançou ontem mesmo, na sexta-feira Não consegue mandar RL Aí hoje, no sábado Já vou liberar uma versão nova, tá? Se a Play Store aprovar Com RL desbloqueado E melhoria no sistema de queda, tá? Só grauzão de bike E tem viatura andando no mapa, tá? Você consegue dar fuga na polícia também, meu parceiro Ó o grauzão, ó A câmera primeira pessoa Tá top também, o ângulo, ó Olha que da hora, ó A galerinha que curte uma bike aí, ó Mais um jogo pra representar vocês das bikes, hein, pai? Olha que da hora Vou fazer manobra também em breve, tá? Aqui tá sem manobra ainda Tentar fechar um zerinho aqui Será que vai, velho? Aqui você tem que ter o controle do dedo, né? Na frente do tiozão do palio, ó Calma, tiozão Vou botar aqui no menu, ó Eu quero testar Aquela Motorizada, né? Ver se ela tá forte mesmo, ó Bike motorizada Vamos deixar ela Verde, ó Verde escuro Vamos jogar com a motorizada, tá? Ainda vou colocar pra cortar giro nela, tá? Aqui eu vou ter que colocar os botões Cortar giro dentro da bike, né? Senão ela fica dentro de todas as bicicletas Aí complica, ó Vou fazer também pra salvar o gráfico, né? Toda vez que você entrar no jogo Tem que estar mudando o gráfico Você botou o gráfico em alto Pronto Fechou o jogo Abrir o gráfico Vai estar sempre em alto Pra não estar Tem que estar mudando o gráfico toda hora, né, mãe? A viatura ali A viatura ali, ó A viatura ali, ó Isso aqui é a viatura do Pernambuco Se eu não me engano, meu parceiro Eu vou dar uma fuga nessa viatura daqui a pouco Espere só Se o carro bater na viatura, velho Estão de motorizado, hein? Os policiais não querem trabalhar não, hein, velho Os policiais estão com preguiça de trabalhar hoje, velho E pra ativar aqui a polícia, cara Tem que ter uma certa velocidade, tá? Um limite de velocidade De você passar na... Do lado da viatura Agora vai ativar, ó Agora vai ativar Agora vai ativar Nossa, Zé De frente com a viatura, mano Foi chão na certa, ó, hein Eu quero ativar essa fuga, família O RL RL de motorizada, ó Eu quero ativar essa fuga aqui Pra vocês verem a fuga de bike motorizada Aí a viatura sumiu, ó Olha a bike como é que tá, velho Eu consegui melhorar também A mais agilidade da bike, tá? Deixei um pouco mais pesado Aqui a bike tava muito leve Às vezes você fazia isso aqui, ó A bike dava RL, tá? Suspendia o fundo Agora ficou melhor O teste que eu fiz, ó, velho Joga pra um lado, pro outro Não tá bugando Vamos ver aqui O bike é diferente, ó Já deixa o like no vídeo, tá? Vai na descrição Baixa o jogo Nome do jogo NX Bike Online, tá? Só procurando assim na Play Store Você já vai encontrar lá o jogo já, tá? A V-King não dá pra pintar ela Porque ela é skin, tá? Até daria pra pintar Mas ia acabar bugando É... A skin, tá? A V-Kingzona aí, ó Pensa que foi trampo Pra arrumar esses personagens Na bike, galera Esse jogo de bike Deu trampo pra fazer ele, hein? Foi mais ou menos aí Uns quatro meses Focando nele, tá? Brevemente Vai lançar o Grau Mestre, tá? Pra quem pergunta Ó a V-Kingzona aí, ó Só Grauzão louco de V-King Ó o Audi, ó o Audi, ó o Audi O Audi não, ele é um Jetta, né? Confusir um Jetta com um Audi, velho Que é isso Mas o joguinho tá top Se divirta jogando aí Eu vou entrar aqui no modo online, tá? Ver se tem alguém jogando ali Pra nós testar Eu nunca testei o modo online, né? Só fiz teste Só no... No meu celular daqui Antes de lançar o jogo Quero ver na prática, né? Com a galera Ó o Fit1, ó Aqui ele quebrou um top nos carros, ó Eita! Deu trave aqui, ó Vou ligar a net aqui, ó E ver se vai ter gente jogando online, tá? Hora da verdade Bora ver se tem a galera jogando aqui no online, ó Primeira coisa Clica em online Depois vai em conectar, ó Espera conectar Se tiver, ó Tem uma sala feita ali, ó Eu quero Sala privada Não tem ninguém com sala feita Você quer criar uma sala nova, ó Você vem ali, ó E digita o nome da sala aqui, ó Bota a sala YY Vem aqui em criar sala, ó Aí você escolhe a quantidade de jogador, tá? Ali você coloca seu nome, ó Vamos colocar meu nome aqui, ó Já foi Vamos entrar nessa sala aqui, ó Eu quero Eu quero o que que eu não sei, né? Olha aí, ó É só aguardar que Hoje no sabadão, então na segunda Vai sair a atualização dele, tá? A demora vai ser a Play Store liberar o jogo, tá? Só grauzão, ó Agora pra encontrar outro parceiro que tá aqui no jogo, né? Vai dar trabalho, ó Grauzão de V-King, tá? Link do jogo na descrição do vídeo, tá? Baixa Esteja feliz jogando aí Não precisa daqueles graus de bike top pela cidade E só marcha Brevemente, nova melhoria no jogo Com um novo mapa Novas manobras, tá? E tudo mais O que é por isso? Agora se você tem que ser, ó É só bom E também Então E por isso aí Bai erm E E E E Obrigado.